A galera, Reda Pau, Reda Pedra, vai começando mais um Talk Nejo aqui com Adolfo Quaresma, diretamente da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Estamos aqui, juntamente com a parceria, com a Clube FM, fazendo a cobertura dessa grande live que vai entrar pra história da música sertaneja. E hoje, estamos recebendo aqui também, desses grandes artistas que estão passando por aqui, pelo camarim aqui da Clube FM, da nossa live, a Isa Gonçalves. Isa, você é uma menina que eu já vi que tem muitos artistas que tem um fã-clube, mas igual o seu, eu nunca vi não. O seu fã-clube tá de parabéns, porque o que esse pessoal fizeram de contato com a gente, muitas pessoas, suas amigas, me mandaram mensagem, mandou pra Vânia, mandou pra nossa produção. A gente fica muito feliz, gente, porque assim, o reconhecimento do programa tá chegando aí a todos vocês, né, a gente sabe que a internet tem um abrangente muito maior pelo mundo inteiro. Então, pessoal, cês podem ficar à vontade, porque o programa Talconejo é de vocês, tá bom? Igual estamos aqui fazendo essa parceria com a Clube FM de Rio Preto, aqui tá a Isa, o exemplo maior, e hoje ela veio aqui, e hoje nós vamos fazer até um programa exclusivíssimo com ela. Viu, Isa? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tá aqui com vocês, tá? Com a galera de casa que tá nos assistindo aí. Que honra estar aqui com você hoje, viu? Que que é isso aí. Nós que ficamos honrados com a sua presença aqui, com a sua participação, tá bom? Izinha, pra começar então, cê já pode sortar uma moda em homenagem a Clube FM aí de Rio Preto, uma música que você fala assim, não, essa música aqui eu vou mandar pro pessoal apaixonado que gosta da música sertaneja. Vamos lá, vamos fazer uma autoral, né, logo de cara aí. Espero que vocês aí de casa gostem, tá bom? Vamos lá, mais ou menos assim. Hoje você me ligou, dizendo que acabou, que não queria mais, que os amigos e o vale satisfazem, que quando lembrar de mim, uma dose, uma moda, vai esquecer de mim. Facinho, facinho, coitadinho, coitado. Ele pensou que eu ia ficar no quarto, chame as amigas, atualizei os meus contatos E deixa ele lá achando que é o machão, deixa ele no boteco solidão Que agora é violar de curtição, com Isa Gonçalves mandando uns moda Aqui no Talk Nejo. Alô, tal que Nejo. Alô, tal que Nejo. Coitado, ele pensou que eu ia ficar no quarto, chame as amigas, atualizei os meus contatos E deixa ele lá achando que é o machão, deixa ele no boteco solidão Que agora é violar de curtição, com Isa Gonçalves mandando uns modão Aqui no Talk Nejo, hoje. Parabéns, Zizinha. Que caminhão de voz que você tem, menina, que isso aí. Muito obrigada, viu. Fico agradecida demais de estar aqui hoje. Estou feliz, muito feliz. Muito obrigada mesmo. Graças a Deus. Bom que você está feliz, está se sentindo bem no nosso programa E queria mais uma vez mandar um grande abraço ao seu fã clube, viu. Você está de parabéns. Pessoal, que Deus, Jesus Cristo, continue iluminando a todos vocês. Que isso, Dona Vânia? É um recado? Aqui, ó. Pediu para a pessoa passar um recado para você aqui, a Raquel aí, ó. Viu? Ó, muito obrigado a todos vocês aí do fã clube da Isa Porque esse trabalho aí que vocês fazem, defendendo o artista, isso é muito importante. E o fã, ele, se não fosse os fãs, o que seria dos artistas, né. Com certeza, ela colocou aqui o vídeo do fã clube. Oi, gente. Muito prazer. Eu sou Eline Cordeiro. Eu moro no interior do Maranhão. Eu nasci em uma cidade chamada Santa Luzia. Mas eu moro no interior chamada Vila União. Então, por que eu sou fã da Isa? Primeiro, porque a voz é maravilhosa, né. A voz é incrível. Segundo, porque ela tem uma simplicidade imensa. Uma pessoa muito, muito legal. Eu conheci as avançadas no Instagram. Comecei a seguir ela no Instagram. Fui lá, né. Ver os vídeos dela cantando. Já gostei de cara. Já amei de cara mesmo. Mandei um direct pra ela. Falei, nossa, que voz linda, maravilhosa. Ela já me respondeu. A gente começou a trocar direct, né. E um dia eu resolvi fazer uma dancinha. Uma dancinha lá pra música dela, né. Chamada Segunda Opção, não. O nome da música dela. Então, eu fiz essa dancinha e enviei pra ela. Ela gostou. Ela gostou. E passou o WhatsApp dela pra mim, gente. E aí a gente começou a conversar. A gente virou amiga mesmo. Virou amiga de WhatsApp mesmo, gente. E ela é uma pessoa muito incrível, sabe. Simples demais. A gente começa como se já se conhecesse. Como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Ela é muito, muito maravilhosa. Canta demais. Enfim, incrível. E usar todo o sucesso do mundo pra você. Viu, minha linda? Beijo. Tchau, tchau. Música Te abençoe muito. Você é merecedora de tudo isso. Fica com Deus. Te mandando vídeo pra mim. Que honra, cara. Foi graça. Muito obrigada mesmo. Meu Deus. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Até porque é os fãs, né. Que leva a gente a acreditar nos nossos sonhos. A caminhar. É através deles que a gente chega lá, né. E hoje eu tô aqui também através deles. Quero agradecer toda a produção. A Vânia também, tá bom. A Vânia que é a Fê. Muito obrigada mesmo. A toda a galera aí do meu fã clube. Gratidão mesmo, viu. Então, pra começar essa entrevista, eu queria saber como é que começou aí o seu interesse, essa sua vontade aí de estar hoje cantando aí e encantando. Porque você tem uma voz maravilhosa, menina. O seu futuro tá garantido, se Deus quiser. Você pode ter certeza. Então, na verdade, né. A minha mãe, né. Sabe aquelas festas que a gente faz, coloca um karaokê, alguma coisa assim? E aí eu vi a minha mãe cantando. Por sinal, ela canta bem também. E só que era por brincadeira, né. E quando eu vi, quando eu era menorzinha, eu falei, ah, eu acho que eu quero ser isso aí. E aí eu aprendi... Era do meu tamanho. E eu aprendi a tocar violão sozinha, né. Com 15 anos, na internet e tudo mais. E hoje eu tô aqui cantando, graças a Deus. Compondo também. Compor foi muito natural, assim, de mim. Mas foi através da minha mãe, assim, de ver cantando em karaokê, em festa. Falei, acho que eu quero ser cantora. E é isso. Tamo aí. Então, parabéns. Você tá de parabéns mesmo. Você é daqui de São José mesmo? Então, eu nasci na cidade de Cafelândia, né. E aí eu tô fazendo uns trabalhos aqui em São José do Rio Preto. E também tem um trabalho novo que eu vou começar a fazer agora em São Paulo. Coisa boa. Coisa boa. Mas hoje estamos aqui por Rio Preto. Aí você veio cá só exclusivamente pra fazer essa entrevista com a gente? Sim. Opa, quando eu falei ao tal Kinejo que me convidou, tem que parar, meu. Não é verdade? Que coisa boa, hein. E assim, eu ia perguntar agora, né, quais são as suas influências musicais. Mas você acabou de falar que começou pela sua mãe. Mas pelos grandes artistas aí que hoje fazem os grandes shows. Quem que você inspira mais? Ah, eu acredito muito nas mulheres, né. Hoje em dia, hoje tem Marília Mendonça aí, Mayara Maraíza. Toda essa mulherada aí que tá aí. Então isso é uma inspiração, sim. Elas são uma força, né, pra nós mulheres. Que também é um pouco mais difícil. Mas eu acho que talento, mostrar o que a gente é, a gente chega lá. Não, chega demais. E as mulheres estão comandando o mundo mesmo. E tem que comandar mesmo. Eu sou apaixonado. É porque eu já não tô namorando, mas quando eu namorava, a mulher mandava. Eu achava bom demais. Vocês tem que dominar o mundo mesmo. Tá certo. Verdade, com certeza. A gente tá aí no caminho, né. Tá, oi. Vamos que vamos. Aí tá no caminho certo. Mas assim, com todo respeito, né. Eu falo brincando assim, mas a mulher realmente, ela tem uma estrela diferente pra comandar qualquer coisa. Então vocês, mulheres, vocês estão de parabéns. Cada vez mais conquistando o espaço de vocês. Principalmente na música, na música sertaneja. Eu fico muito feliz por essa vitória de vocês. Então já que você falou da Marília, faz um modão da Marília aí pra nós. Vamos lá. Essa é boa, hein. Que mais na conta aí. Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro é impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só dá prejuízo Olá, Fira! Isso é Isa Gonçalves aqui no Talk News Na live da Clube FM E dos artistas homens, quem que você mais admira e quem mais te inspira na música? Hoje em dia tem Edson e Hudson, né? Que eu gosto pra caramba Gustavo Lima Tem vários artistas aí com aquelas músicas românticas Assim, acho que uma inspiração, sim Tá doido, só de você falar eu já arrepiei Dessas feiras que você falou Marília Mendonça Que são dos meninos Gustavo Limete e outros aí fechou a tampa da panela mesmo Faz um modão do Gustavo aí pra nós Gustavo! Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Pega meu café, mano! O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor E pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim E só pra mim E aí, Zinha! Zinha, o que mais te inspira na música? Você é uma menina nova, jovem, né? Tá começando aí O que que tá te inspirando mais na música sertaneja? Na música normal? Hoje em dia a música romântica, né? Essa música mais história, né? Isso é uma inspiração Acho que até pra compor, pra cantar Então eu acho que essa música romântica Essa música mais falada, história Ou verídica também, né? Pode ser Isso é uma inspiração na música Aquela primeira música que você entrou a cantar É sua? Sim, ó Composição minha, graças Sim, só minha Graças a Deus Eu quero até agradecer ao público de casa aí Já tá com duzentos e alguma coisa Duzentos mil lá Streams no Spotify Fico muito feliz mesmo E gratidão a todo mundo aí Que tá escutando, tá ouvindo A galera que ainda não viu Acessa lá Spotify Isa Gonçalves No Talk Nejo também Vai tá lá Vai tá Vai tá Tá certo? E é isso Vai tá Isso as redes sociais Passa aí pro pessoal te acompanhar Vamos lá Pra galera que quiser me acompanhar Aí nas redes sociais Instagram Arroba Isa Underline Gonçalves Oficial E no YouTube Facebook Outras plataformas aí Isa Gonçalves Oficial Tá certo? Anotar aí né gente Já vai digitando aí Pra vocês acompanharem ela Izinha E outra coisa Como é que estão aí Os projetos futuros aí A gente sabe que né Infelizmente A pandemia Deu uma travada No mundo artístico Mas como é que tá aí O que você tá pensando aí Daqui pra frente Como é que você vai tá trabalhando Fazendo umas coisas novas Como é que é? Então A gente tá com um projeto Em São Paulo Graças a Deus Eu recebi essa oportunidade Fui uma das escolhidas Pra tá ali A gente vai gravar um DVD E isso vai ser muito interessante Eu acho que vai ser assim Um dos maiores projetos Da minha carreira Tô muito feliz Espero que dê tudo certo Na verdade já deu né Por eu já ter Já tá ali Então o projeto Vai ser gravado em São Paulo Em breve eu vou colocar Mais novidades aí pra vocês Mas vai ser um DVD E vai ser muito legal Que coisa boa Que Deus abençoe Esse novo projeto Você merece Guerreira batalhadora E tá correndo atrás Obrigada Quero agradecer muito a você E também quero te falar uma coisa Esse cara é muito simpático Viu gente Talentoso Show de bola Eu sou dejeitão mesmo E você tem outra música sua aí? Pra gente tá mostrando A gente quer mostrar O seu trabalho O seu novo trabalho Que você merece Que esse talento Que esse brilho que você tem Vamos lá Vamos fazer outra aqui Essa música é a hora Da volta por cima Espero que vocês gostem Mais ou menos assim Tô rei, tô rei Manda valer Agora chora, implora O amor Mas você só me humilhava E segunda opção Eu virava Quando eu chorava Você ficava com as mina E vivia na balada Agora é minha vez E pra me conquistar Vai ter que me pagar Tudo que você me fez Agora chora, implora Pede perdão E diz pra mim Que eu sou dona Do seu coração Chora, implora Pede perdão E diz pra mim Que a Isa Gonçalves É dona do seu coração Você já é a dona do coração Do Talk News Do Talk News E do Guaresma Muito obrigada Muito obrigada Feliz demais, gente Muito feliz Tá feliz? Tá, Jovão? Tá aqui no Talk News? Tô Muito bom Muito bom estar aqui Eu sei que aqui já passou Grandes artistas Vai passar ainda Grandes artistas E é um prazer estar aqui, né? Mas se você está feliz Imagina nós Porque assim Quando o pessoal começou A mandar os recados Porque graças a Deus A gente está num momento Que todo mundo Muita gente está mandando os recados Pedindo os artistas E eu fiquei feliz, rapaz Porque é assim É novidade Porque pedir Um artista de ponta Que está naquele sucessão É uma coisa Mas assim Você está começando A construir sua carreira E eu vi a garra Do seu fã clube De estar pedindo você Gente, eu fiquei fã De vocês mesmo Eu vou fazer um fã clube É para o fã clube seu Tem que fazer Tem que fazer Que eles estão muito dedicados Aí No YouTube Todos os covers Que eu posto Todas as coisas Eles estão lá Eles estão curtindo Mandando para as pessoas E eu fico muito grato É bom demais Eu acho bom demais Assim A defesa A garra dos meninos Aí Procurando aí O melhor Mas nem à toa também não Viu isso Nem à toa também não Porque o seu talento É ímpar E muito grande Muito obrigada É uma honra É uma honra Escutar isso daí Muito obrigada mesmo E vamos que vamos Vamos para cima Que está dando certo Vamos lá É isso aí E é outra coisa Eu que eu te desejo O talquinejo Depois que a gente começou A conhecer Nas redes sociais Que você menina 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 Com todo respeito Que você tenha Esse futuro brilhante Pega na mão de Deus Que você pode ter certeza Que ali não desampara ninguém Nunca desamparou Não é hoje que vai desamparar E que você continue Que esse talento Que esse carisma Que essa simplicidade Que o seu futuro O seu sucesso Está na sua mão Muito obrigada É um prazer mesmo Ouvir tudo isso Eu acho que isso é até Uma inspiração aí Para a gente Na nossa caminhada E acima de tudo Que você falou Deus na frente sempre Sou muito devoto De Nossa Senhora da Aparecida também Então Eu acredito que Ela tem um propósito Deus tem um propósito E é tudo no tempo de Deus Tudo no tempo de Deus Para encerrar essa Eu vou fazer mais uma Uma pergunta para você Isa É igual eu falei Aquela hora Que infelizmente A pandemia travou A música Ela travou Porque fez o distanciamento Porque no show A gente abraça todo mundo E conversa Mas o que você tem a dizer O que você aprendeu Durante a pandemia Eu aprendi que é tudo No tempo de Deus Como eu acabei de dizer aí E eu acredito Que as coisas certas Acontecem Na hora que tem que acontecer E também A gente é preservar a vida Preservar os amigos A família Todos aqueles que Precisam de uma mão De um apoio Então eu acho Eu aprendi muito isso Que a gente depende Também das pessoas E principalmente Da nossa família Então eu acho Que isso é o principal Eu acho que todo mundo Em casa deve ter sentido isso Que a família É o nosso bem mais precioso Isso aí Parabéns Deus te abençoe E escolhe uma moda Para a gente estar Encerrando essa entrevista E você pode ter certeza As nossas lentes O nosso programa Os nossos microfones Estão à disposição sua A hora que você For lançar o DVD Você avisa pra gente Que nós vamos lá Fazer a cobertura E eu quero que você Faça o lançamento No nosso programa Vamos lá Opa Vamos marcar assim Vamos fazer Talquinejo junto com a gente Vamos fazer uma moda diferente Agora no meu estilo Mas vamos lá Essa galera conhece Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece E tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Senhor Fico de amor E hoje estou tão só Eita nós Obrigado a todos vocês Que nos acompanharam No nosso canal Não se esqueça de continuar Se inscrevendo Ativando o sininho Todas as quartas-feiras Estamos aqui no Talquinejo Para vocês E diretamente mais uma vez Agradecendo a parceria Com a Clube FM De Rio Preto Diretamente aqui De São José do Rio Preto Fazendo essa cobertura Maravilhosa Dessa live Que entrou para a história Da música sertaneja Gratidão Quero agradecer a todo mundo Não esquece de se inscrever No canal Ativar o sininho Comentar o que vocês acharam Da entrevista Muito obrigada Me segue aí Nas redes sociais Segue também o Talquinejo Esse programa maravilhoso Muito obrigada Gratidão Gratidão a toda a equipe A Vânia Todo mundo Obrigada Tamo junto E até uma próxima Se Deus quiser Valeu gente Um grande abraço E até uma próxima